Essa partida aí daria para fazer um vídeo, porque eu plantei, deixei visível para o corredor dos caras que estavam vivendo, me escondi, ativei o bagunho de proteção lá, o foco, quando eu mato um. Já fui, dois, três, eu já ia usar a ult, mas aí, peguei a arma na mão, e toma, quatro, que jogada do caralho, que jogada do caralho. Ainda fica feio, o que é isso?